Se eu abrir meu show desse show, cheio de dinheiro pra comer na droga Vou levar essa pente, vou passear agora Olha o quente que ela fura ali, olha o quente que ela cura Como que me escura quando me abusa, sente que ela tá confusa Como que procura minha mente obscura, dói de visão na altura Não faz triste, você vai nos abundo e a segunda chance depende de que passou Tato na cara do moço, pescoço valioso, perigoso do jogo, ele sabe jogar bem Ele pega seu copo na beat, ele derramo o cordem, toma no mal, eu completei Acho que eu vi, mirar de nozê Acho que eu vi, coisa que nunca me deu pra ver Piloto adulto, dilúvio, ele tá, sentido adulto, não sei te explicar Droga na bag, cash na mochila, tem doca na tag dessa linda mina Ela é prometezinha, já calma, faz sim Tudo que é droga, mistura um pouquinho Do poder dança e rebola pra mim Calma mina, vamos lá no cantinho Por que você tá fazendo assim? Tem coisa que aprende, servendo, não lendo, te entendo Se você desiste do fim, tá linda Fala bitch, o que que cê prefere? Escapei de balas, cicatriz na pele Quem me disse que eu nunca ia conseguir? Não para de me seguir Aprenda se for mentir, eu confesso que nós é mal Se eu abrir minha show, desespula e cê chora Cheio de dinheiro, me escondendo a droga Vou levar seu beat, passei agora Tô passando, ela passando, passando a hora Se eu abrir minha show, desespula e cê chora Cheio de dinheiro, me escondendo a droga Vou levar seu beat, passei agora Eu tô passando, ela passando e tá passando Eu não vou perder a oportunidade Que levou o nome da minha cidade Que Deus cuide da minha vida e do motoco Que pronto se algumas gramas de dry hoje Manto de freestyle, minha peça apontada pro meu inimigo Eu e o Sidoca deslizando no beat Xuxi Calma, liga pro good Eu tô tendo, três de bala, 60 e 80 Que eu nunca vacilo, se eu tô em Guarulhos, São Paulo é aquilo Blueberry na bunch dentro do estúdio Eu vivo entre festa, as beats graves, 808 Quarentena, quarentena, focado em fazer um dinheiro Eles nunca vão entender Olha o quente que ela fura Eu joguei sal na panela porque eu tenho um olho Porque eu sou da Zumba, sou da rua Dendo do meio, pus verme Forte abraço no meus mano que eu troco ideia Eu não consigo dar oportunidade Eu trouxe dois mil em nota de verdade Se eu abrir minha show, desespula e cê chora Cheio de dinheiro, escondendo a droga Vou levar essa bitch pra um passeio agora Eu tô passando, ela passando e tá passando a hora Se eu abrir minha show, desespula e cê chora Cheio de dinheiro, escondendo a droga Vou levar essa bitch pra um passeio agora Eu tô passando, ela passando e tá passando a hora Eu tô passando, ela passando e tá 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 passando e A CIDADE NO BRASIL